Olá, está começando mais um GC Online e está aqui comigo o Pastor Matheus, Fernanda, Alisson. Estamos aqui com o livro de João, conversando sobre Jesus e está sendo tão maravilhoso, tão lindo. Nós vamos louvar o Senhor e falar desse texto top hoje que é João 1,19 ao 28. Então já deixa aberto aí, mas antes vamos orar, vamos colocar esse momento diante do Senhor e também vamos louvar e adorá-lo porque ele é digno. Amém? Pai, muito obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o verbo vivo que desceu do céu. Deus é aquele que nos salvou, nos libertou e nos fez filhos de Deus. Muito obrigada, Senhor. Colocamos esse momento em suas mãos. Fale aos nossos corações. Convence-nos, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo e nos faz viver as realidades divinas em nome de Jesus. Mais Mais De Ti Mais Mais De Ti De Ti Mais Mais de Ti Mais de Ti Menos de mim Menos de mim Menos Menos de mim Menos de mim Menos de mim Que Ele cresça E eu diminua Que Ele apareça E eu me constranja Com a Tua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça E eu diminua Que Ele apareça E eu me constranja Com a Tua glória Com a Tua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça Que Ele cresça E eu diminua E Ele apareça E eu me constranja Com a Tua glória Com a Tua glória Com a Tua glória Com a Tua glória Então vamos lá comigo? João 1, 19 até o 28, que fala assim. Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram os sacerdotes e levitas para lhes perguntar. Quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou, eu não sou Cristo. E perguntou-lhe, então quem és tu? És Elias? Ele respondeu, não sou. Tu és profeta? Ele respondeu, não. E perguntou-lhe de novo, quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que lhes diz a respeito de ti mesmo? Ele respondeu citando o profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe, neste caso, por que batizas se não és Cristo, nem Elias, nem profeta? E João lhes respondeu, eu batizo com água, no meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Gente, esse testemunho aqui, dizendo sobre João Batista é maravilhoso, porque revela um homem humilde e que sabia quem ele era. Precursor, teólogos dizem que era aquele preparador do caminho, que era como se, lá no Oriente Médio tinha os caminhos muito desnivelados, muito rústicos assim. E aí quando o rei vinha, antes ele mandava engenheiros para aplanar o caminho, para quando ele passasse, tivesse tudo bonitinho, tudo retinho para ele passar. E João Batista é essa pessoa que estava ali para aplanar os caminhos, ele fala, eu sou a sua voz, e eu vi, e ele vai anunciando em direito os caminhos do Senhor. Ele é o precursor, aquele que anuncia, que pronuncia, que prepara, indica a vinda ou algum acontecimento. Então esse era João Batista, o precursor do verbo, do verbo que você fez carne, que é Jesus. João Batista, então, ele fala, as pessoas começam a perguntar para ele, quem é você? Quem és tu? Quem és tu? E é tão importante a gente entender que João Batista sabia que ele não era o Cristo, ele sabia que ele não era o Elis, não era o profeta, ele não se confundiu no meio do caminho, ele não se perdeu no meio daquilo que Deus chamou ele para ser. Isso é muito sério, porque às vezes Deus nos levanta para fazer algo, e no meio do caminho, ou no processo que a gente está servindo ali, a gente se confunde. De repente, a pessoa se sente um semideus, se sente o resolvedor de todos os problemas, se sente aquele que pode fazer alguma coisa, mas a gente vê que o testemunho de João como um homem humilde, aqui no Objetivo até fala, embora ele tendo uma função importantíssima na história do plano de redenção, isso não ensoberbeceu o seu coração. João, ele tinha absoluta certeza de quem ele era, ele dizia, eu sou só a vós. Aí, mas você está batizando, mas é que vai vir um, que eu sou, estou fazendo isso, mas vai vir aquele que depois de mim, que eu não sou digno nem de desamarrar o seu sapato. Ele é, eu não, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou o Elis, eu sei que essas pessoas foram grandes pessoas, mas eu não sou essas pessoas, eu não sou essas pessoas, e principalmente, eu não sou o Cristo. É muito importante a gente entender que na nossa missão, no nosso propósito de vida, né, ele tinha, aqui João, total certeza absoluta de sua identidade e missão, e é muito importante nós observarmos isso na nossa caminhada, para que a gente não venha se achar alguma coisa, diferente daquilo que Deus nos chamou para ser. Ele falou, eu não sou o Cristo, e é muito importante a gente entender, eu não sou o Cristo, na minha vida e nem na vida de ninguém. Porque às vezes a gente acha, né, que a gente vai resolver alguma coisa na vida das pessoas. Às vezes nós, que líderes de GC, pastores, você irmão maduro na fé, que caminha, que tem pessoas, a gente já falou sobre o discipulado, que cuida de pessoas, que entende o seu encargo espiritual, né, o seu chamado, tem que entender isso, eu não sou o Cristo. Eu sou só a voz, eu sou aquele que anuncia, que proclama, que leva a mensagem do Evangelho. Quem faz a obra é o Espírito Santo, quem fez, quem morreu por nós é Jesus. É Ele que pode mudar todas as coisas, que pode entrar lá no fundo do nosso coração, transformar um coração de pedra em um coração de carne. Ele que opera o novo nascimento. Nós não somos essas pessoas, e glória a Deus por isso, porque nós não temos essa capacidade, nem nunca foi o objetivo de Deus, porque Ele é, né? E João entendia isso, né, pastor Matheus? Exatamente. Exatamente. Esse é um domicílio que a gente precisa também habitar, né, entender quem nós somos e o propósito de Deus pra nossa vida. Vamos aqui na parte do objetivo. A humildade nos faz discernir onde Deus quer que estejamos, enquanto a soberba e o orgulho querem nos levar a lugares onde, em vez de sermos bênção, seremos pedras de tropeço. Porque João sabia quem ele era e qual que era o chamado, a vocação dele, ele podia ter um coração humilde, tranquilo, descansado, que ele estava vivendo o que Deus tinha pra ele. Porque se a gente não soubesse, se a gente não entender o que Deus tem pra nós e a gente andar com o coração soberbo, a gente vai confundir responsabilidade, autoridade com domínio. E aí a gente vai se colocar numa posição de arrogância e de superioridade em relação às outras pessoas e não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Como é o título dessa mensagem aqui, desse estudo de hoje, né? A humildade do homem de Deus. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, está diretamente ligado à humildade. Porque ser um homem ou uma mulher de Deus não tem a ver com o quão bom nós somos ou quantas boas obras nós fazemos, né? Quantas coisas nós realizamos. Tem a ver com a graça de Deus sobre nós. E se é a graça de Deus, é favor não merecido. E se é favor não merecido, a gente não tem do que se orgulhar. A gente não tem do que se exaltar. Mas pelo contrário, a gente precisa andar em humildade. Justamente porque a humildade nos faz discernir onde Deus quer que nós estejamos. E se nós discernimos isso, nós vamos viver essa trajetória de forma assertiva, de forma certeira. Porque a nossa pompa, né? Ela vai estar abaixada. O nosso senso de valorização vai estar nivelado. Vai estar equilibrado. E aí a gente não vai ser pedra de tropeço, né? Aí a gente vai ser objeto de serviço. A gente vai entender que a nossa posição é servir uns aos outros. Mas tomar sempre ensina pra gente, né? Que aqui em Lagoinha a nossa briga deve ser pra servir. Quem vai servir mais? Quem vai servir mais o próximo? E isso é uma verdade. É isso que a Bíblia nos ensina. A gente tem que ter esse coração humilde. Só que muitas vezes a gente tá buscando pessoas pra nos servirem. Nós queremos ser sempre servidos. E nunca servi. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, é como João Batista. Entende qual é a sua missão. Entende qual é o seu lugar. Ele diz, eu não sou o Redentor. Eu não sou o Salvador. Eu não sou o protagonista dessa história. Eu só vim aqui pra apontar pra ele. Eu vim aqui pra olhar pra Cristo. E pra dizer pra vocês que junto comigo olhem pra ele também. Amém. Glória a Deus. E ele fala assim, eu sou a voz que clama no deserto. E aí não é a voz que clamava no altos templos, nos lugares cheios de chiqueza, né? Os lugares lindos, maravilhosos, os templos, enfim. Ele fala, eu sou aquele que clama no deserto, nos lugares áridos. E é tão lindo ele falar isso. E ele fala com tanta propriedade, com tanta leveza. Porque o texto traz, tipo assim, é isso que eu sou. E tá tudo bem. Eu estou pleno nisso aqui. A gente saber o lugar que Deus nos colocou é estar em plenitude com a nossa identidade. E ele tá tranquilo em relação a ser uma voz que clama no deserto. Era um lugar árido. Às vezes um lugar onde ninguém queria estar lá. E às vezes Deus nos plantou em lugares assim. Às vezes Deus quer que a gente esteja em lugares diferentes do comum. Que às vezes não tem tanta pomposidade, não tem tanto holoforte. Mas a gente tá ali cumprindo um papel. E João é essa pessoa que estava ali aqui. Eu tô clamando no deserto. Um lugar assim, inóspito. Um lugar árido. E a gente tem que ter esse entendimento. De que muitas vezes o lugar tão excelente, tão importante, que Deus tem pra gente. São lugares aos olhos dos homens. Bem diferentes do que a gente estava imaginando. E ele tá dizendo aqui plenamente. Eu sou a voz que clama no deserto. Não é no altos templos. Mas eu estou clamando aqui é no deserto. Ou seja, na conclusão nós precisamos observar a nossa real motivação no serviço do Senhor. É tão bonito ele dizer. As pessoas ficam perguntando pra ele. Olha pra vocês verem. Eles perguntaram várias vezes. Eu ouvi assim. Gente, quantas vezes eles perguntaram quem és tu? Quem és tu? Quem é você? Quem é você? Ou seja, não vai ser nenhuma nem duas vezes que as pessoas vão questionar a sua identidade. Não vai ser nenhuma nem duas vezes que a sua... A humildade, né? No nosso coração vai ser provada. Não vai ser um momento ou dois. Vai ser várias vezes. As pessoas vão questionar, vão perguntar. E aí? Você tá clamando... Não, a sua voz clama no deserto. Ah, no deserto? Como assim? As pessoas vão questionar. Mas a gente precisa de entender. Nos colocar no lugar certo. Entendermos de Deus. Quem nós somos, quem nós fomos chamados pra ser. É, filha. Amém. É lindo isso porque João Batista, ele entende tanto a identidade dele, né? Pra quem ele era, entendeu o propósito dele. Sim. Vem alguém depois de mim. E é a mensagem dele que importa, né? Eu tô preparando o caminho pra que o rei possa passar, né? Por esse caminho. E em momento nenhum ele quis roubar a glória de Deus, né? Tem uma frase de uma professora nossa do carisma, que é a pastora Silvia, que eu amo, de paixão. Que ela fala assim, recolha-se a sua insignificância. Isso não quer dizer que você não tenha um significado pra Deus, que você não tenha uma importância. Isso obviamente não, né gente? É claro que todos nós temos uma importância e um propósito específico. E João Batista, ele era essa pessoa, assim, um homem incrível, que ganhou tantas pessoas pra Cristo, assim, que fez tanta diferença, assim, de fato, um herói da fé mesmo. Mas ele entendeu que aquele lugar de honra, de glória, não era dele, né? E infelizmente, a gente tantas vezes, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas a gente sempre tem que voltar nesse ponto, né? Tantas vezes a gente tenta roubar a glória de Deus. Isso faz com que a gente se torne semelhança do diabo e não de Cristo, não de Deus, né? Porque quem quis ser como Deus foi o diabo. Então, João Batista, ele nos ensina isso, que quem sou eu, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália do pé dele, né? Olha a minha posição diante de Cristo, assim, e que a gente também possa viver com essa convicção no nosso coração, que a glória é toda dele e que tudo aponta pra ele sempre. Amém! É importante a gente entender que a figura central da vida do crente é Jesus. É Cristo. É Jesus. E João entendeu isso com muita propriedade. Ele tava ali, ele falou que batizava com água, ele pregava a mensagem do arrependimento, de aplanar o caminho, consertar a vida. Então, ele trazia esse entendimento. E mesmo Jesus falando que ele era um dos maiores dos homens, né? Falando que a afirmação de Jesus, que ele considerava ele, conforme o próprio Jesus falou, maior de todos os homens, ele mesmo se considerava indigno. Tanto que ele fala que ele não era digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele se considerava, eu não sou digno nem de ser escravo de Jesus. Nem de ser escravo dele eu sou digno. Ele entendia quem Jesus era. E entendia quem ele era também. Então, entender, humildade é a gente saber quem a gente é e quem Jesus é. Eu tenho que entender quem eu sou. Essa frase da pastora Silvia é perfeita. Eu tenho que reduzir a minha insignificância. Tenho que entender que é Jesus que é, eu não. A mensagem é dele. Quem faz a obra é ele. Quando a gente compreende isso, tudo ao nosso redor muda. Tudo muda. Porque imagina quando você, eu, nós todos tivermos essa revelação no nosso coração. Por mais que a gente fale assim, eu já tenho. Na plenitude a gente ainda não tem. Mas dia a dia a gente vai conhecendo a palavra e a metanoia vai acontecendo. Mas dia a dia a gente entende que Cristo é o centro da minha vida. Eu acordo todo dia, Jesus reina hoje. O que Jesus gostaria que eu fizesse? Com quem as pessoas que Jesus gostaria que eu conversasse? Quais são os assuntos que Jesus está envolvido, que ele gostaria que eu falasse? As coisas que eu tivesse que fazer? Se tudo, 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 nós passarmos o dia todo colocando Jesus no centro. Imagina? Que lindo. Esse é o alvo da nossa vida. Todo dia a gente tem que acordar de manhã pensando, eu sou aquele que Jesus chamou. Eu tenho a minha missão, entendo a minha identidade de filho de Deus. Eu entendo que eu não sou alguma coisa. Cristo é em mim. Cristo é em nós. E quando a gente entende isso, né, Alisson? É tudo diferente. A gente vive tudo diferente do que a gente está acostumado. Exatamente. Tira do centro a gente e coloca Jesus. Muda tudo. Até porque quando a gente fala sobre humildade, a nossa tendência é ligar muito a esse versículo que vai falar que, né, digo, nem desamarrar as sandálias. Aí fala, não, então ele é humilde. Mas a grande realidade é que passa por esse primeiro ponto de convicção de quem ele era. João Batista falou assim, eu sou a voz que clama no deserto. Então ele tinha tanto a convicção do chamado, do porquê, do papel que ele tinha, que isso também mostrava humildade, tanto da convicção de quem ele era, quanto também da convicção de que viria o Cristo. De que viria alguém bem maior que ele. Por isso ele se recolhia a sua insignificância. Então é muito bonito ver como João Batista entendeu o papel dele e aguardava, né, fazia o papel dele enquanto ele aguardava a manifestação do Cristo, né. Então ele deixa muito claro para as pessoas ali na época de que alguém viria, de que ele batizava com água, né, mas que viria alguém que o pessoal ainda não conhecia. Então ele realmente foi essa voz que preparou o caminho para Cristo. E que também tentava, de alguma forma, alertar as pessoas e preparar as pessoas para que o Cristo viesse, para que elas reconhecessem que ele era o Cristo, né. Então, essa maturidade, né, de João Batista e essa humildade dele é um grande exemplo para nós. de que não é só a gente se humilhar, mas é que também a gente entender quem a gente é, em Cristo. Que nele nós somos alguma coisa, igual você comentou. Sem ele nós não somos nada. Então, essa humildade que é a verdadeira humildade, né. Isso, e isso traz essa aplicação para nós. Eu preciso sair do centro. Eu preciso deixar Jesus governar, ser o Senhor da minha vida. Porque ele que é, ele que é o Salvador, ele que é o Cristo. E João, como preparador do caminho, reconheceu isso. Isaías 43 fala que ele veio para aterrar, nivelar, aplanar o caminho. Eu tenho que compreender que, na minha vida, Jesus é o centro de tudo, como o João também percebeu isso. Ele é o Cristo, ele é o Salvador. E quando a gente vai ter esse papel, assim como missão, como João Batista teve a missão de levar essa mensagem do arrependimento e de conserto do caminho, quando a gente está nesse papel de ser o anunciador, nós precisamos compreender que não é a minha fala, a minha oratória, não é a minha performance que vai fazer alguma coisa na vida de alguém, não é o meu conhecimento, não é a minha inteligência, não é nada de mim que pode fazer alguma coisa. Mas é Cristo. Assim como o João Batista entendeu. Ele é o Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Eu não sou digno nem de ser seu escravo. Ou seja, ele reconheceu a dignidade de Cristo na vida dele. O tanto que Cristo é rei, é tudo para ele. Ao mesmo tempo, quando as pessoas questionavam sua identidade e colocavam à prova a humildade no coração dele, ele afirmava, não, é Cristo. Ou seja, quando a gente entende, ou seja, ele sabia quem era o Cristo, não que ele era o Cristo, quem era Jesus. Ou seja, quando eu compreendo, eu coloco Jesus no centro da minha vida, a minha identidade não fica abalada. E a humildade permanece no meu coração. Então que nós venhamos colocar Jesus como centro da nossa existência, centro da nossa vida. Para que quando a gente vá anunciar a sua palavra, cumprir a nossa missão, o propósito que Deus deu para cada um de nós, nós não venhamos nos achar perante a missão, porque a mensagem de Jesus, aquilo que ele é, é que governa a nossa vida. Ele que é. Nós somos apenas aqueles que anunciam a palavra, somos seus filhos, mas ele que é tudo para nós. Amém? Vamos orar, vamos adorar ao Senhor, vamos engrandecer o seu nome, que o coração de cada um de nós seja centrado em Cristo, para que essa humildade more em nós, nós venhamos andar em humildade. E também sem crise de identidade. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, nós declaramos isso em nome de Jesus. O Senhor é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor é o centro das nossas vidas. Pai, trabalha em nós esse coração humilde. Pai, que nós venhamos viver entendendo a identidade de Cristo em nós. Pai, para que nós venhamos viver conforme o Senhor agrada, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 E menos de mim E menos de mim E menos de mim Que Ele cresça Que eu diminua Ele apareça Eu me constanja Com a Sua glória Em todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça Eu disse em rua Ele apareça